Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. E hoje você vai aprender a fazer, sabe? Um delicioso mousse, sabe o que? Da fruta do ponte, da pinha, parece um maticum. Dentro você vai ver, é úmido, é molhadinho, é doce, é sensacional. Um cheiro, meu Deus! Nós vamos partir agora. Você vai ver, nós vamos usar agora somente uma pinha ou fruta do ponte, as pessoas dizem também. Mas meia caixinha de creme de leite, meia caixa de leite condensado. Nós vamos colocar meia xícara de água, que é onde nós vamos dissolver 12 gramas de gelatina em colo. Então você vai ver todo o processo. Eu não vou bater, eu poderia bater toda a fruta, né? Aqui da fruta do ponte, no liquidificador, em um mix também, para poder ficar bem fininho, né? Mas não. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mais grotesco mesmo, para poder sentir o sabor da fruta depois de tudo pronto. Você vai ver, é muito gostoso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma curtida aí e multiplica o vídeo, tá bom? Então vamos partir aqui agora, vamos? Vocês viram, vou tirar esse cabinho. Você pode puxar ele, sai por inteiro, tá vendo? Vou deixar aqui com um lixinho. E aqui a gente pode partir, ó. Se você quiser abrir na mão, você pode abrir. Tem semente. Nós vamos deixar essa semente separada. Olha que bonito. Lindo, né? Isso aqui é úmido. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a polpa. Olha. Muito gostoso. Vamos colocar a fruta aqui dentro, tá vendo? Vamos pôr aqui essa polpa. Ela tem semente. Nós vamos tirar a semente de uma forma cuidadosa. Na hora que a gente for mexendo, a gente vai separar a semente. A gente vai usar só uma. Então dá para a gente separar toda a semente. Pronto. Então nós já colocamos aqui todo a fruta do Conde. Todo o leite condensado. O creme de leite. Bata com a fuê. Ó. Pronto. Minha xícara de água, tá? Essa água está natural. E 12 gramas de gelatina. O que eu vou fazer? Eu mexo. Agora eu vou deixar por 2 minutinhos aqui, antes de levar ao micro-ondas, por 30 segundos. Depois de 2 minutinhos, agora eu vou levar ao micro-ondas por 30 segundos. Nós vamos bater tudo e vai colocar nas vasilhas, tá bom? A tacinha. Vai ficar, ó. Sensacional. Depois de 30 segundos no micro-ondas, vou colocar aqui essa gelatina quente coro com a água misturando aqui, ó. Nesses dois e vamos bater mais um pouquinho. Duas tacinhas e agora nós vamos levar até a geladeira por 3 horas. Vai estar prontinho essa iguaria, ó. Sensacional. Estou agradecendo porque eu comi um mousse, né? Um doce, assim, de fruta do conjo, de apinho, famosa. Olha, gente, o mousse ficou prontinho. Aqui a semente, ó. Guardamos a semente pra... Olha aqui. Ficou sensacional, né, gente? Olha aqui. Muito fácil. Depois de 3 horas no freezer, ó. Depois de 3 horas na geladeira, errei aqui, né? Ficou muito bonito. Colocamos a semente pra fazer uma decoração, pra dar um charme. Mas, né, vamos experimentar. Você vai ver. Olha aqui. Olha aqui como fica a textura, tá? Um sabor, ó. Meu Deus. Ai, isso aqui trembão. Refrescante. Saboroso. É claro que é da fruta do conde, né? Algo, assim, mais diferente. Talvez você nunca comeu, mas experimente. O dia que você comprar, faça o mousse desse, que é sensacional. Ok? E é isso. Hoje nos Filhos do Chef, você aprendeu a fazer, olha, um delicioso mousse. De fruta do conde, né? Da fruta do conde. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar o sininho, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.